Fala, galera linda dos meus best girls! Oi, meu queridos, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá. Hoje estou com o Joãozinho, Bruno Magre e Vi Tuber. Mais uma vez, viemos aqui pra fazer desafio de casal. Na hora que a gente é um casal, a gente vai fazer desafio de casal sim! Gente, cadê o álcool da minha cabeça? Olha como está meu cabelo. Pode explicar uma situação que já vai dar às 5 horas da manhã. A gente está aqui gravando sem parar. Gravamos muito hoje. Será que eles invadiram nosso apartamento? Não, não. Aí me acordaram, gravamos, gravamos, enfim. Estamos cansados. Estamos cansados, mas esse é o último vídeo e a gente vai fazer pra vocês. Que é um vídeo especial de um dia de namoro e um ano de namoro. Ou seja, viemos aqui pra saber quem se conhece mais dos casais. Eu separei algumas coisas. Tem umas que é só para as meninas, outras que é só para os meninos e alguns que é para os dois. Fechou? Mas é casal contra casal. Casal contra... Tá perfeita. Tá lindo. Tá parecendo o Louro José. Enfim, galerinha. Já deixa seu like. Comentem quais próximos vídeos a gente pode gravar. A gente está sempre juntos. Podemos gravar pra vocês. A gente já está até empolando as palavras de tanto que a gente gravou. Eu moro aqui na rua. E se inscrevam nos canais que estão todos aqui embaixo. Eu vou gravar muito. A gente veio a pé. Vocês têm noção? A gente veio a pé. Bora começar. A primeira pergunta é para o casal. Então os dois têm que responder e os dois acertarem as mesmas respostas. Ponto. Para o casal. Então vamos lá. Primeiro desafio de casal. Conhecimento. Onde foi o primeiro beijo? Até o Bruno e a Vi sabem onde foi o nosso primeiro beijo. É verdade. Eles estavam juntos. É verdade. Estavam boiando. Estavam dormindo. Eu estava percebendo. É, dormindo. Estava dormindinho. Eu não percebi. Ele me contou depois. Estava dormindinho. Eu não. A Carol me agarrando, né? Não entendo que é verdade. Você sabe dessa história? Sim. Eu dormi muito feio. O Joãozinho veio. Ele tá morando no vídeo do carro. Outro ali que é atrás do bolo. Aquele, né? Com o olhinho de cada lado. O Joãozinho veio. A gente já tava, né? Se bololou todo. Aí ele veio. Um beijinho. Começou a beijar meu rosto. Aí eu falei, ah, quer saber? Não. Esquece. Aí eu virei. Aí eu virei. Ó, mas demorou muito. Demorou muito. Demorou muito. A gente tava esperando o momento perfeito. E foi. A gente tava esperando o João. Doente. Ah, mas a gente já falou sobre isso. Mas o que importa é que a gente ficou. O engraçado é que foi assim, né? A gente nunca tinha ficado. No outro dia nós tava de mão dada. É verdade. No outro dia nós tava no parque de mão dada. Você se apaixona rápido? Você é louco. Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e... Casa... Carro antiga dali. Minha casa antiga. Minha casa antiga. Minha casa antiga. Carro Orlando. Carro Orlando. Caralho, a gente meteu até igual. Igualzinho, ó. Igualzinho. Muito bom. Segunda pergunta. Qual a música do casal? Nossa, tem muitas. Gente, o Andy na boa. Em cada mesa é uma música nova. Ah, eu acredito. Mas sei lá, vai ser a última ou a primeira? A mais marcante. É. E a primeira? Amor, tem duas. Colô-lô. Colô-lô. Como chama? Mano, não sei o nome da música. Mas eu tô ligado com uma parte dela. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Quem me dera. Depois, quem me dera. Quem me dera, acho que é a mesma, né? Depois, aquela vez, assim... Não demora. Essa é a mesma. Essa é a mesma. A nossa ainda que não demora. 8 e é ou. Não, mas eu posso falar. Se você coloca no YouTube e vê se não demora, aparece vários nossos. Aparece vários nossos. A galera fez Vine. Porque, mano, virou nossa música porque a galera só botava em Vines. A mesma música, a mesma música. Aí um dia eu falei, mano, tem uma música que me lembra muito tu. Porque eu sempre vejo em Vine. E a letra da música é perfeita porque a gente viajava e ficava separado o tempo inteiro. Então, virou nossa música porque, tipo, a gente começou a namorar em janeiro. Aí ela foi pra Sorocaba, fiquei em São Paulo. A gente ficou 15 dias sem se ver. E aí a gente só ia se ver pra embarcar pra Orlando. Então a gente ficou, vê se não demora que eu tô querendo pra ficar nós dois, sabe? Vem. Vem, vem. É a mesma música. Tanto que a gente tava na academia essa semana, aí tava tocando, eu falei, cara, essa música é muito a gente. Porque, tipo, a letra inteira cabe em cada cursinho que a gente já viveu, sabe? É mó vida, se você coloca no YouTube, aparecem vários vídeos nossos, assim, ó, que a galera fez. E na realidade virou nossa música por causa disso. Porque a galera que acabou fazendo. Vê se não demorou. Obrigada por fazer. Qual o nome do chip de vocês? Nem foi a gente que escolheu, né? Foi eles? Foi. A gente também, né? A gente tem mais poder de palavra, é eles que escolhem o nosso. É. É isso. Não, não vai ser. Vai ser o outro. Vai ser o outro. Mas a gente tem vários, porque esse aqui é um fortasso. É, não, a gente tem mais nomes. É. Bruvi. Bruvi. Jorol. Jorol é fofo, né? Não, mas é porque a gente teve o quê? Ah, ele fez até um coraçãozinho. Ah. Que legal. Não, não, não. O Jorol. No começo, o pessoal usava muito o personal. O Jorol. E eles fizeram um apelido, que era Carol... Carolzinha. Carolinda e o Jumentinho. Já vi, acho que Carolzinho, não. Carolzinho. Carolzinho tem também. Enfim. Jumentinho. O Jumentinho é muito boa. Qual a comida que o parceiro menos gosta? Aí esse a gente faz, bota o seu e o do parceiro. Tá, escreve os dois então. Não sei o que o menos gosta, amor. Sabe o que é o menos gosta? Não cola. Eu sei. Você pede pra desmontar tudo, é ótimo. O que é que eu menos gosto, gente? Eu gosto de tudo. Nossa, pra gente é muito certo, né? O quê? Eu e tu é muito certo. São duas coisas que tipo, um odeia e o outro odeia. Gente, se você quiser comer a comida fit, eu como. Mas você odeia, odeia, odeia que nem eu odeio. Pegar e comer, eu não como de jeito nenhum. Mas tipo, tá lá no negócio, você as vezes só tira, as vezes come de boa. Nu. Ai, eu diria que tem alguma coisa que eu conheço a Vitória que eu não gosto, que eu não lembro. Colando, tão colando. E eu não lembro. Ele não lembra, mesmo que a cola ele não consegue lembrar. Não, mas pode falar que nem o da série que a gente levou pro seu. Mano, eu não lembrava nunca. Ele não deu. Cinco. Não gosta de jeito nenhum, mano. Quatro. Por causa da minha. Uhum, conte-me mais. Ai, amor. Eu quero qualquer coisa agora. Não é isso, mas eu não consigo fazer nada. Vai. Vem aí, dois, três e... O que tu usou? O que tu usou pra mim? O lanche que você mais gosta é pouco e que eu menos gosto. Ah. É, o que eu menos gosto é pão. No caso é tipo lanche que eu gosto que eu não gosto de pão. Eu peço um lanche sem pão. Ele desmantou. Jura? É, desmantou. Mas é por não gostar ou por ser feliz? É, por tipo carboidrato, é. E o que eu não gosto? Eu coloquei cebola. Eu não gosto de cebola, hein? Faz sentido, mas depois põe. Não, é isso. Pouco você não gosta. Eu gosto muito de pouco, mas eu gosto pouco. A gente ama. Eu gosto. Eu gosto mais de pouco do que japonês. Eu gosto muito mais de pouco. Não, seu não. Pouco total. Nossa, vou te indicar um. Você vai tirar, né? Porque a gente perde sempre. Tomate da Carol e cebola pra mim. Tomate e cebola. Mas eu odeio cebola, credo. Eu odeio demais. Eu odeio tomate. Tomate é uma delícia. Eu amo tomate seco. Eu gosto de morrer de tomate, mas o tomate eu não consigo. Tá 3 a 1 então? 3 a 1. Ah, cebola. Por que? Não, 3 a 2. Vocês assistiram. É. Perda. Essa é só para os meninos. Meninos, o que ela mais reclama de você? Não sei. Aff. Aff. Vai. Ó, o mais incomodou no Bruno é quando ele é muito impaciente, que você tenta explicar e ele não tem paciência, quando ele é muito grosso, sem motivo, assim. Paciente grosso. Caraca, ele botou os dois. E ele sabe, porque eu sabia que ele falava assim, ó, grosso. Nossa, assim. Grosso. Aí ele já sabe que eu não gostei. Tipo, ele fala isso aqui na verdade eu. Grosso. Aí ele, desculpa. Ai, Carol. Preguiçoso. Preguiça. É, eu coloquei dormir muito. É. É uma coisa. É. Mãe, né? Eu adoro. Eu gosto de dormir muito. Eu adoro todos os dias. João. Não. Vamos, João. Pelo amor de Deus. Vamos. Eu também dei de minha também. Eu durmo o dia inteiro. Nossa, eu ia ver, esquece. Nossa, esquece. Mas pior que o João, eu sempre, tipo assim, se precisasse dormir três horas eu dormia. Agora, meu, da dez horas a gente tá dez horas de sono, não é dez horas da manhã. Dez horas de sono a gente tá, tipo assim, ó. Não. Quando eu ia, ó. Quando a Carol começou a ficar, ela acordava sempre antes de mim. Eu nunca vi ela, tipo, dormindo. Sabe? Eu acordava quando a gente tinha levantado da cama. Tipo, ela tava tocando. Ela tava maquiada. Mano, mas sempre. Tipo, era... Mano, era eu acordar, ela terminando a maquiagem. Tadinho, Bruno. Ele acordava. Não, mas aí você não tá ligado. Vê o cama, né? Agora, eu juro. Tipo, os últimos dez dias que a gente dormiu junto, ela tá acordando junto mesmo. E tem dia que eu tô levantando antes dela. Puxando. No dia que eu fui conversar com o Mara, com o pessoal pra fazer o negócio do pedido de namoro, eu saí, te dei um beijo. Tava na cama ainda. Deitada. Meio dia. O Bruno não estava na cama. Mas eu já falei que isso vai mudar. Vai mudar mesmo, né? Porque você tá me desvirtuando mais, né? Eu acho que nunca. Nem quando eu ficava. Eu nunca levantei, me arrumei, tava tomar café, nada. Nunca. O Bruno sempre me viu que tava toda destruída, toda bafenta. Ah não, mas não é por isso. É porque a gente, tipo, ia gravar. Exato. A gente ia gravar e já ficava pronta. Porque eu sei que o João é muito rápido. Ele que não. Ele acorda, vai tomar banho, não sei o que. Eu não. Bixi, se deixar. Tipo, lá em Orlando eu levantava uma hora antes da galera. É verdade. Só que a questão é que agora a gente tá levantando bem junto. Em Orlando eu acordava todo mundo. Tá ficando sozinho, né? Eu ia bater em baixo todo mundo. Tá gostando de Carlos Fresquiano? O que vocês mais gostam de fazer quando estão juntos? Proibido para melhor de vocês. Vai! Vai, meu amor! Filho, 1, 2, 3 e... No ver sério? No ver sério? No ver sério. No ver sério. Eu coloquei ver filme sério. No ver sério. Arrasaram. É que a gente tá vendo série agora. É, a gente começou na semana passada. Sim, é. Eu obrigo ele às vezes. Quem não lê muito, tipo, de série eu sou. Aí eu nunca gostei. Eu vi Gossip Girl 5 vezes na vida inteira. Tipo, as 9, sei lá, que tem temporadas. Aí eu tô conversando com ele. Aí provavelmente eu vou saber You. Aí eu quero mostrar tipo... Vocês já viram The Sinner? Não. A gente já assistiu a primeira temporada. A gente assistiu em dois dias. O ruim é que eu assisti todas as séries. E a Carol nunca assistiu nenhuma. Eu assisti. Aí ela fala, vamos assistir essa. Eu, velho. Aí eu falo, já vi. Todas as séries. Todas as séries. Tudo. Eu falo, vamos ver. Eu já vi tudo. Porque, mano, eu gosto. Mas eu vejo de novo. Eu dou a ver de novo. Mas o problema é, tem muita série que eu nem vi inteira. Eu já vejo por duas temporadas. A gente vai ver duas temporadas. Sim. Eu vejo tudo de novo. Mas a gente pode ver junto, de novo. É que eu vejo sozinha. Eu quero muito mostrar a Breaking Badge pra gente ver. Meninas. Marca de roupa preferida dele. Ah, real. Permuta. Aquelas. É essa marca que ele gosta. Ah, eu vou me basear aí por Orlando, eu acho. Se olhar isso. É de tênis? Não vou errar, não. Tá, Chumão? Não, mas aqui não é de tênis. É de roupa. Pensa, cabecinha. Pensa. Não, é a marca preferida em geral, assim. A marca que eu falo, pô, é a marca que eu mais gosto. É nossa chance de virar, amor? Eu vou errar. Ou não. Eu vou errar. Eu tenho que escrever também, né? Eu vou falar primeiro. Então fala. Vai, Bruno. Fala a sua. A minha é Adidas. Adidas. A minha é Nike. Nossa. Eu vou ter tênis. Nike e Jordan. Nossa, mas eu acho que era mais... Eu vou ter champions, porque lá em Holanda você pirava pra caramba. Ah, mas Nike é minha, né? Tá. Tudo bem. É porque Jordan é mais Nike. Qual que é a outra marca? Tommy? Putz, é Tommy muito. Tô chapando. Tommy, velho. É Tommy. Lembra? Ele fiquei pirando Tommy. Não, tô chapando. Tô chapando. Tome muito. É porque é Nike e Jordan. Então eu não uso nada de tênis da Tommy, por exemplo. Mas a minha marca preferida é Tommy. Esquece. Esquece. É Tommy. Bom, agora virou ou empatou? Não, empatou. Nossa, Tommy é demais, né? Tome. Todo dia eu ia notar. Nossa, todo dia. Todo dia. Todo dia. A minha mochila é da Tommy. Minha mala é da Tommy. Eu não. Eu tava na viagem. A minha bag é da Tommy. Eu e a Vivi ficamos muito tempo esperando. Lembra que a gente não ainda viu a gente? A gente sozinho. Tô na Tommy. Desculpa, eu vou ter não te dado. Tô na Tommy ainda. Aí no outro dia, cadê o João? Tá na Tommy. Tá na Tommy. Por que que eu não lembro disso, gente? Eu acho que você tava com um tomas. Mano, olha isso aqui. Meu relógio é da Tommy. É verdade. Eu amo. Eu adoro. Eu não gosto, eu amo. Menino, qual o signo da sua namorada? Ah, é fácil. Ah, podia ter o ascendente também. Signo e ascendente. Agora o João, símbolo. Ah, caramba. Eu não sei. Mano, mano. Ai, você não vai. Porque eu me lembrei. Eu nunca falei pra ele, eu acho. Fala se tem a ver com você ou não. Vai ver, né? Sim. Ah, meu signo é leão, acidente e áris. Não, é o contrário. O Bruno fala. Não. Leão com áris. É muito fácil lembrar por causa da música do João Guilherme. Deve ser leão com acidente e áris. O Dakar. O Dakar é Libra. Ascendente. Ascendente. Fala se arrumidas. É tu que tem que falar. É tu que fala, eu mostro. Ah. Meu signo é áris e meu ascendente é Libra. Mentira. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Não, você não sai seu ascendente. E olha que eu estudo o mapa astral. É câncer. Nossa, mas agora eu chutei lindo. Chutou sassassassassass. E aí, a gente ganhou. Não, bateu. Tá bom. Mas você não tinha empatado agora? E essa era o desempate? Sim, mas eu também acertei. É verdade, empatou. Nossa, viagem. Vamos fazer outra então? Mas essa eu chefei saça. Deixa empatado. Bom, gente, é a felicidade do dia que empatamos. Os dois casais super acertaram o de um dia e de um ano. Mara. Mas eu posso falar, vocês mandaram muito, porque eu e Bruna já fizemos uns vídeos no começo do namoro, não foi tão bom assim, não. Ele errou o meu aniversário. A gente tá ficando dois meses e meio... Dois meses e meio a mesa. Dá pra conhecer bem a pessoa. A gente também. Ele pediu namorinho em fevereiro, janeiro. E acabou o vídeo por aqui. Ela já ia perder agora se perguntasse coisa. Se ele gostasse a pergunta, a gente ia desempatar. Deu pra mim. Dá licença. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comentem os vídeos que vocês querem. Se inscrevam no canal de toda essa galera que vai estar nos links na descrição. E é isso, quem ficou até o final, comenta casal que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo! Valeu, beijo! Tentei pegar na cara do Matheus e não consegui. Tentei pegar na cara do Matheus e não consegui.